Ficou aqui que um lance, um pouco antes, ele pediu uma bola, a bola não chegou como ele queria e ele ficou muito chateado com os companheiros, com a situação de não ter recebido a bola e acabou xingando e logo na sequência foi substituído. Quando subiu a placa e a câmera cortou para ele, ele estava ainda bravo, chateado, mas com o lance e não com o Tite. Então foi tudo mal entendido, por isso o Tite convocou a entrevista e vamos ver a declaração dele colocando os pingos nos is aqui no Corinthians. E o lance que aconteceu ontem, ele foi em cima de um erro que aconteceu de contra-ataque e de situações que elas poderiam ser de melhor escolha. Elas não foram em relação ao técnico. Até porque o técnico aqui tem cabelo branco o suficiente e o Wagner tem sido muito, nessa trajetória, muito autêntico. E eu falo especificamente ao torcedor, não teve outro cunho, não teve de desrespeito ao técnico, ao clube, ao torcedor e ao seu colega. Então, tudo bem, tudo esclarecido, nenhum problema entre o técnico Tite e o Wagner Love, que inclusive disse que não ficou chateado depois com os companheiros por de repente estar em uma boa posição, uma boa colocação e não ter recebido a bola. Isso aconteceu várias outras vezes, mas ele disse que é tudo questão de entrosamento. O time que está em formação ainda precisa acertar, viu Ivan? Legal, né? Obrigado pelas suas informações, Corinthians, que está em uma fase boa, é o vice-líder do...